Minha pergunta vai um pouco mais para o lado teórico, embora tenha uma certa pertinência nesse panorama internacional. Ela se refere a um debate que o professor Alavo de Carvalho teve com o professor Duguin, se eu não me engano, em 2008. E ambos desenvolveram o debate naquele tempo, em 2008, e dez anos se passaram, praticamente. Se eu não me engano, foi em 2008, não tenho muita certeza. 2011. 2011? E o professor Alavo tinha a perspectiva de que, naquele momento, três grandes poderes imperavam na ordem mundial, a saber, o globalismo, o poderio russo-chinês e o poderio islâmico. A minha pergunta é sobre essa perspectiva, se ela ainda permanece ou se há alguma outra, algum outro novo poder ou coisa do tipo. E, além disso, também eu gostaria de saber qual a influência da quarta teoria política do professor Duguin no cenário atual da Rússia, ou nos seus aliados, como, por exemplo, a Venezuela. Sobre a pergunta a respeito do debate entre o Olavo e o Duguin. Isso é até curioso, porque hoje nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, figura do Bannon e de outras pessoas ali que influenciam, ou influenciaram, pelo menos, a perspectiva do atual governo. Nós temos, na Rússia, a figura do Duguin, que influencia muito claramente o presidente Putin e a elite governamental russa. E, no Brasil, com uma escala bem menor, a mídia infla bastante essa influência, mas nós temos, sim, pessoas que fazem parte do governo que são influenciadas pelo Olavo. E, como você disse, esse debate ocorreu, não foi dez, mas oito anos atrás, num momento em que, talvez, essas ideias que eles estavam discutindo ali parecessem totalmente deslocadas da realidade, antes do Brexit, antes da eleição do Trump. O Putin já vinha fazendo algumas sinalizações com isso. Mas, sobre os três esquemas, especificamente, que você perguntou, eu diria o seguinte, os três esquemas globalistas, globalistas, que é a terminologia que o professor Olavo usa, na verdade, são projetos de expansão, projetos, portanto, imperialistas, para usar um outro termo que eu usei ali durante a apresentação. De um lado, ele fala sobre o bloco ocidental, que teria uma lógica ali muito mais econômica, e que, por meio tanto de uma atuação econômica, no sentido estrito do termo, quanto de uma atuação mais abrangente, por meio de fundações internacionais, por meio de ONGs financiadas por essas fundações internacionais, ou por essas empresas, conseguem ali, de algum modo, impactar. E aqui, quando eu mencionei várias vezes a teoria, ou a escola da escolha pública, tem a ver com isso. Se nós pensarmos no modelo do Brasil, um de vocês, se vocês quiserem conseguir uma reunião comigo, que não sou ninguém, vocês talvez tenham bastante dificuldade. Vai ter que esperar, talvez não consigam ter reunião. Com o presidente, então, a dificuldade é ainda maior. Porém, se nós pensarmos aqui, sei lá, a Fiesp, ou alguma outra instituição dessa natureza, eles têm uma facilidade muito maior. Eles pegam um jatinho, vêm para Brasília, conseguem se reunir com uma porção de pessoas, e conseguem impactar o processo. Na escala global, isso é, talvez, ainda maior. Nós temos, evidentemente, nossos representantes, o Brasil faz um trabalho muito bom nisso, mas esse acesso é muito desigual. Algumas nações não conseguem ter um acesso real a essas pessoas, ou se conseguem, conseguem algumas delas. Enquanto algumas fundações, por exemplo, citaria aqui, Open Society, por exemplo, têm um acesso muito facilitado a essas pessoas. Não só têm um acesso facilitado a essas pessoas, como atuam, muitas das vezes, na formação dessas pessoas, nos cursos que formam essas pessoas, que preparam, tecnicamente, essas pessoas para atuação. Então, a gente tem aí uma influência desigual que afeta o processo decisório. Esse seria o primeiro esquema. O segundo esquema, o russo chinês, que não segue uma lógica econômica, mas segue uma lógica mais geopolítica tradicional, e ali a tese de ambos, tanto do Dugin, que é o conselheiro do Putin, quanto do professor Olavo, era de que ela seguia uma estratégia de projeção de poder, sobretudo da Rússia, recorrendo ali ao conceito de apolíticos tradicionais, e a terceira, que não seria uma lógica econômica, nem uma lógica militar, geopolítica tradicional, mas uma lógica espiritual, ou intelectual, religiosa, que é a do islã. O islã tem ali a ideia de... está presente em toda a tradição islâmica a ideia de um califado universal. Em alguns momentos, se fleta com essas ideias, e eles reconhecem que esses três projetos têm algum impacto, tanto do Dugin quanto do Olavo. Na minha leitura, são três projetos relevantes, alguns com menos impacto e com menos importância do que outros, mas existe uma série de outros impactos. De lá para cá, nós tivemos algumas reações, inclusive no sentido oposto. Uma tentativa de influenciar essa discussão e os instrumentos que existem, a partir até mesmo de uma visão antiglobalista. Eu trouxe ali uma foto daquela congregação ali de políticos eurocéticos. Eles são eurocéticos, mas se reúnem e atuam, por exemplo, no Parlamento Europeu, e tentam, por meio do Parlamento Europeu, influenciar tanto quanto possível. Vão tentar agora, na eleição, em maio, chegar ao poder, com poder suficiente para mudar a Comissão Europeia. Então, há reações desse tipo, e eu acho que essa talvez seja a grande novidade. Sobre a quarta teoria política, muito rapidamente eu acho que tem relevância, eu não vou conseguir fazer uma aplicação agora disso na atuação da Rússia, no caso da Venezuela, mas essa busca por uma maior projeção, por uma retomada do papel histórico da Rússia, como o do Guim, está muito claramente ligado a isso. O jogo geopolítico que se faz, utilizando a Venezuela como um instrumento, como para ganhar margem de barganha em relação ao leste europeu, me parece muito claro, e eles próprios não fazem muito segredo em relação a isso.